Aqui na Legítima Super 10, é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, são mais de 50 mil itens, a sua inteira disposição com preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem jogo de xícaras para cafezinho, 7 peças, uma beleza, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é muito bonito, só R$ 10,00, R$ 10,00 e tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, porque na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que você quer e procura, com muito mais economia, porque aqui é preço único, é só R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem jarra de vidro, linda, maravilhosa, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, R$ 10,00, é jarra de vidro, por R$ 10,00, então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que procura para a sua casa, para o seu lar, ou para presentear alguém, com preço único, de R$ 10,00. Legítima Super 10